Se você está querendo aprender a desenvolver jogos com Unity 5, está no lugar certo. Esse curso vai te ajudar a simplificar o desenvolvimento de jogos usando Unity e a linguagem de programação C Sharp. Eu me chamo Guto Thomas, eu sou engenheiro de software em Unity na Imagination Studios e a gente trabalha mais com jogos mobile e jogos em realidade virtual. Nesse ano a gente desenvolveu os dois primeiros jogos da série Angry Birds para a realidade virtual e eu fui um dos principais programadores desse projeto. Para quem está tentando se arriscar em Unity é essencial saber C Sharp porque com C Sharp a gente tem total controle sobre a Engine, total controle sobre os objetos, a gente consegue fazer o que a gente quiser, mas mais uma vez é necessário que a gente saiba essa linguagem de programação tão poderosa. O que você pode esperar desse curso? A gente vai começar bem simples, a gente vai começar conhecendo a interface da Unity, depois a gente vai passar para a parte realmente de C Sharp porque esse é um curso que vai te ensinar a programar. Não importa o quanto você tem uma programação, é só relaxar, seguir as aulas, ficar focado que a gente vai passar por essa etapa de aprender a programação. Depois disso a gente vai passar por conceitos matemáticos, vetores, álgebra linear. É muito importante a gente saber, ter conhecimento sobre isso para poder aplicar em desenvolvimento de jogos porque é uma coisa que é super presente para quem trabalha com isso. E ao final desse curso a gente vai reunir todos esses conceitos e todas essas partes importantes que a gente aprendeu nas sessões anteriores e a gente vai fazer um jogo completo. E como eu falei para vocês, esse curso é muito focado em programação. Então aqui eu coloquei alguns dos principais conceitos que a gente vai ver em programação. A gente vai começar com variáveis, vai ver comandos condicionais, funções, classes, encapsuladores, herança, polimorfismo, enfim. A gente vai ver todos os principais conceitos que você precisa saber para realmente ficar um mestre em C Sharp. E os pré-requisitos? Simplesmente não tem. Se você quer aprender a fazer jogos e não tem nenhum conhecimento prévio, não tem problema. E esse aqui é o jogo que a gente vai construir ao fim do projeto. É um jogo no estilo breakout, que é basicamente a gente precisa destruir esses blocos que ficam no topo da tela e para isso a gente vai usar uma plataforma. Vocês podem ver que tem todo o sistema de colisões, sistema de partículas, transformações dos elementos. Isso tudo a gente vai estar aprendendo nesse projeto final. E também a gente vai colocar elementos de interface gráfica, como vocês podem ver daqui a pouco a gente vai ter elementos de pontuação. Então é um jogo bastante completo que vai ensinar os principais conceitos que você precisa saber. E se você quiser se tornar um mestre em Unity e C Sharp, esse curso é para você. Então se inscreva agora e vamos começar.